Vídeo São João em Serra Dourada, 2003, no Arraiá Vem Cá Dançar. Serra Dourada viveu intensamente 4 dias de puro forró com apresentações de quadrilhas para todo gosto. O governo Progresso é Preciso Continuar vem realizando há 7 anos um dos maiores São João de todo o Oeste. Vem comigo vem dançar Vem dançar Vem mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vem fazer esse viê Vamos fazer esse viá Vem mexendo pra cá Serra Dourada viveu quatro dias de pura magia, tradição e muito forró entre os dias 22 e 25 de junho de 2003. Uma festa tradicional, temperada com alegria, dos Serra Douradesses e visitantes, sempre com a incansável luta do governo continuar é preciso em mantê-la firme e forte no calendário festivo do interior baiano. Como manda a tradição, o Arraiá Vem Cá Dançar foi rodeado de barracas com comidas típicas, ornamentação a rigor e uma galera doida pro forró. Mas eu sou doido pro forró, sou maluco pro forró, quando caio no forró, eu não fico só, mas eu sou doido pro forró, sou maluco pro forró. E não poderia faltar a tradicional quadrilha de São João. Atenção, atenção, vamos começar a quadrilha, todo mundo aí em seus lugares, vamos se organizar, todo mundo aí. Aqui é a Escola Branca de Neve, brilhando no São João. Quadrilha Infantil Infanto Juvenil A irreverência da quadrilha Arraiá do Avesso de Correntina O nome sugestivo vem da troca dos trajes, cavaleiros vestidos de dama e as damas vestidas de cavaleiro. Música Alfa Música Escolha, Escolha, Escolha! 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 Escolha! Escolha, 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 Escolha! A Banda Mirragem, prata da casa, nascida do ideal desses Serra Doradenses, brilha no palco do Arranhar. Mostra sua arte e justifica a fama de uma das melhores bandas do Oeste Baiano. Reconhecida pelo governo, continuar é preciso e todas as cidades da região é parte integral desta festa bonita. As noites em Serra Dourada ficam pequenas para tanto agito. Aqui antes não tinha São João, hoje é uma festa muito boa, uma festa que dá muita alegria para a população. Acho que é muito bom para a população e também é uma festa tradicional. Quero agradecer a todas as pessoas, as pessoas visitantes que estão participando aqui deste evento. E eu quero dizer o seguinte, que esse forró a cada ano ele vem crescendo, cada ano mais e mais. E que esse forró só está perdendo para Campina Grande e Caruaru. Qual o segredo para poder fazer essa caipirinha gostosa e apimentar mais ainda o São João aqui em Serra Dourada? Rapaz, o segredo da caipirinha é coisa simples, é só maracujá, água e pinga, entendeu? E o São João, para ficar mais decente, é só comprar em minha mão a caipirinha, que é um real. Os artistas regionais têm o seu espaço garantido. Estes são o trio Brejolândia, três garotos da querida cidade vizinha, que fazem um show à parte, cantando sucessos sertanejos que encantam a todos. São João, para ficar mais decente, é só maracujá, é só maracujá, é só maracujá, é só maracujá. A magia está no ar Em outro momento marcante, as garotas country bailam ao som do clima de rodeio, com sincronismo e arte. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de caldói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Sinta o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou. A alegria de um país inteiro, festa de interior. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de caldói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô, galera de caldói, alô, galera de pião, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Sinta o clima, é dia de rodeio, todo mundo se arrumou. A alegria de um país inteiro, festa de interior Uma beca invocada, um pizetinho e chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Várias outras quadrilhas passaram no grande Salão do Arraiá As veteranas Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão As patricinhas do ACM Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão 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 Alô, tchau 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 Alô Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô Alô Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô, tchau Alô Alô